DJ Juan Taquei bola no copão dela, ela tá numa onda absurda Taquei bola no copão dela, ela tá numa onda absurda Ela é novinha mais aguenta, é só ensinar o procedimento Empina a bunda faz o movimento, que eu já tô de pau durão e vou te tacar tudo dentro Empina a bunda faz o movimento, que eu já tô de pau durão e vou te tacar tudo dentro Empina a bunda faz o movimento, que eu já tô de pau durão e vou te tacar tudo dentro E aí Taquei bola no copão dela, ela tá numa onda absurda Empina a bunda faz o movimento, que eu já tô de pau durão e vou te tacar tudo dentro Empina a bunda faz o movimento, que eu já tô de pau durão e vou te tacar tudo dentro Empina a bunda faz o movimento, que eu já tô de pau durão e vou te tacar tudo dentro Vip na bunda, faz o movimento, vip na bunda, faz o movimento Eu já tô de baldurão e vou te tacar tudo dentro DJ One